Ao sul do México está a cidade de Chiapas, um terço de sua população é descendente dos maias. A capital do estado é Tustla Gutierrez. Para alguns, este é o lugar mais belo e exótico do México, com belas paisagens. Mas o nosso foco aqui é falar de MMA. Na terra dos mariachis é onde vai acontecer o Extreme Oreos e vai ter representantes da região norte. O nome dela é Davina Maciela. Assim, de primeira mão, logo aceitei, porque vai ser pela internet e vai estar ao vivo, né, no canal. Então, acho que para mim é importante, para abrir mais porta para mim, porque acho que eu tenho que expandir. Está bom aqui o Amazonas, mas eu tenho que expandir mais e mostrar quem é a Davina, né. No início do ano, em participação ao vivo no programa Esporte Amazônia, Davina fez um balanço de 2015 e que em 2016 seria o ano de parar. Ontem eu desisti dos dois cinturões, que é do Mr. Case, do Big Way. E tem o outro que eu também falei, já... não sei, Deus vai saber, né, o que que é. E eu estou com um projeto também, se Deus quiser, e tentar minha vida nos Estados Unidos. Se aqui não tem oportunidade, quem sabe lá fora que dão mais oportunidade para mim, é mais uma que vai. Eu não vou me... eu com certeza, se eu estiver lá, não vou me arrepender. E com certeza eu acho que lá vão me dar mais apoio. Mas depois dessa entrevista, a história mudou. A maior possibilidade surgiu quando a gente deu a última entrevista com o Amazonas, que eu falei que eu não ia mais lutar. Aí um amigo meu, chamado Baixo, que foi lutar no México, esse evento, e ele pegou, conversou com as pessoas lá, e as pessoas ficaram muito felizes pelo currículo que eu tenho como atleta de MMA. E eles resolveram me chamar para lutar. E eu fiquei assim, em dúvida, eles pegaram, não, vem e tal. Aí peguei e aceitei, até 52 quilos, valendo cinturão. Essa vai ser a primeira vez que Davina Maciel vai fazer uma luta internacional. E para isso, a Amazonense está se preparando fortemente para qualquer adversário. E quem auxilia nos treinos é Douglas, que também é fã da lutadora. Ela falou para mim que não queria mais. Pô, eu cheguei do lado dela e falei, não, cara, tu é a melhor do Amazonas, tu está entre as melhores do Brasil. Tu não pode parar. Mas o pessoal não quer que eu fale, quer que eu continue. Eles gostam de me ver lutar, então eu vou por aqui, me viro e tenho que continuar. Se eles querem, né? Quem sou eu? Se o povo pede, tu tem que fazer. É, tem o que fazer. Eles gostam, então acho que para mim é um privilégio de sempre ter alguns fãs. Não, não para de lutar, me dando força. A minha equipe, a Balbi, o professor aqui, Tapioca, que agora está fazendo a parte física, a preparação para mim. A equipe também que me abraçou, agradeço muito. A Tapioca Team. Davina Maciel tem de se multiplicar em três para trabalhar, treinar e cuidar do filho pequeno. E sem incentivo, tudo se torna mais difícil. Estou fazendo o possível para treinar, para manter o foco, porque é difícil para a minha parte. Tento vir todas as noites, não posso vir pela manhã, só posso ser a noite. Quando eu não venho treinar, eu faço alguma parte física em casa mesmo, onde ele está dormindo. Mas eu não consigo, mas mandando é real. Mas quando eu venho para treinar, é para mim treinar. Nada de desculpa, estou cansada. Às vezes eu estou cansada, mas tem que apagar isso e botar na cabeça, que é aquilo que eu quero, aquele foco. E o meu foco é aquele cinturão, que eu não tenho cinturão, mas eu quero um cinturão. A luta de Davina começou bem antes dos octógrafos, porque ainda falta uma coisa. O mais dificultoso que está no momento é a passagem. Se alguém puder me ajudar na passagem, porque eles não dão passagem, mas alimentação e transporte eles dão. Soltar a dificuldade é a passagem, é lutar lá e voo. 52 é comigo. E para conseguir esses objetivos, a atleta vai se esforçar ao máximo. Para isso, ela conta com a ajuda de muitos amigos. Olha, eu tenho que agradecer muito o Barco da Redenção, principalmente o pessoal da Taraguá. Porque lá é engraçado, a minha rua quase não... tem alguns, mas o pessoal da Taraguá, eles me abraçam de uma tal forma que a gente vai fazer feijoada, bingo, quem quiser colaborar com brinde, essas coisas, para a gente fazer a feijoada e pelo menos conseguir a metade da passagem, a gente está disposto para qualquer brinde, para qualquer pessoa ajudar a gente. E é assim, com muita garra, força de vontade e amigos para incentivar, que Davina Maciel vai realizar os seus sonhos. A meta é a gente lutar no México e depois lutar nos Estados Unidos. Então, é mais um passo que eu estou dando na minha carreira e continuar. Manter o foco, acho que é muito importante. Eu não tenho o que reclamar das pessoas que estão ao meu redor, Adriano Balbi, o Tapioca, a equipe toda, Cabrojo, Rodrigo, todo mundo assim. E fora as pessoas que... o Guilherme, o pessoal do Barrio da Redenção, que sempre estão me apoiando, sempre estão me ajudando. Então, isso, acho que eu sou uma pessoa muito especial. A ideia de parar já saiu da cabeça. Às vezes está na cabeça, mas o coração não deixa, né? Bem mais forte, acho que Deus tem um plano bem maior para mim, porque independente de qualquer dificuldade, Ele sempre está ali abrindo porta para mim. Música 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 Música